Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje trago para vocês mais um recebidos da Shein coisinhas de casa, gente, coisas muito legais, inclusive já estou com a primeira coisinha que eu vou mostrar para vocês aqui e lembrando que eu tenho cupom que te dá desconto lá, tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar aqui embaixo, né, tem a descrição, você encontra o meu cupom e o código de todos os produtinhos que eu vou mostrar aqui, se você quiser algum, é só você copiar o número, entrar no site da Shein, colar lá que você encontra direto o que você gostar e vamos lá, gente, porque tem muita coisa legal aqui, tem coisas tão legais que eu estou pedindo pela segunda, terceira vez para dar de presente porque eu já tenho aqui em casa e quero presentear as pessoas que eu gosto também. Gente, o que vocês acham que é isso aqui? É uma câmera fotográfica, a Bel já me falou que está na moda, né, modinha, gente, voltou, mas isso daqui é do meu tempo, do tempo do Maurício, das pessoas da nossa idade, né, que para tirar foto a gente tinha essas câmeras, aí aqui na parte de trás, gente, tem um compartimento que você tinha que comprar filme numa loja, né, que vende coisinhas assim, é, é, fotográfica, e você comprava o filme que tinha de 12 poses, 24 e 48, aí, gente, 36 e 48, nossa, era, era tudo, gente, ter um filme assim com bastante, é, é, para você tirar bastante foto, né, e era caro, aí você tirava, depois você pegava o filme aqui, levava na loja para revelar as fotos, às vezes não saía nenhuma boa, hoje em dia a facilidade aí, né, do celular, que a gente tira um monte de foto, né, pode olhar como ficou na hora, que a gente tinha que esperar revelar, tinha um lado bom daquela expectativa, né, eu me lembro quando eu ia buscar as fotos na loja, ai, gente, pegar para ver se ficou bonita, era, era outra coisa, né, mas, é, a Bel falou, tá na moda a câmerazinha assim, e lá tem cada uma linda, gente, tem amarela, tem rosa, é difícil escolher uma mais bonita do que a outra, tem preta, e eu comprei essa daqui, inclusive eu vou testar com vocês lá no TikTok, me sigam lá, que eu posto todos os dias, arroba Fran para Meninas, eu vou comprar um filme, vou tirar umas fotos, vou colocar para revelar e vou mostrar para vocês tudo lá, então, não deixem de me seguir, é, comprei também, pedi lá, essas miçangas para meninha, meninha ficou doida, gente, olha como elas são lindas, cintilantes, olha, tem de tudo quanto é cor, tem essas daqui, que são meio feroladas, olha que coisa linda, gente, para menina fazer pulseirinha, né, e distrai tanto, gente, é tão legal, e lá tem, assim, uma infinidade, uma infinidade, você se perde, é difícil escolher, tem de todos os tamanhos, de todos os preços, sabe, pedi também esse espelho aqui, para maquiagem, olha, você põe na mesa, assim, e ele, gente, tem luz, né, ajuda muito na maquiagem, é, tem luz branca, ó, e a luz amarela, você escolhe qual você prefere, tem mais fraquinha também, e você põe em qualquer lugar e faz a sua maquiagem tranquilamente. Pedi essa luminária de mesa, eu já tenho uma, a gente usa todos os dias, eu não sei mais dormir sem meu patinho, não durmo se não tiver o patinho, gente, adoro dar tapinha nele a noite inteira, ai, gente, ele é muito bom, e eu comprei isso daqui para dar de presente para minha mãe, porque a minha mãe já tem 88 anos, e eu tenho medo dela cair, né, no escuro, assim, levantar à noite, então ela já tem uma lumináriazinha que eu dei, e eu comprei essa outra para ela, ah, gente, o espelho tem o cabo também, tá, ele vem com cabo USB, é, e o patinho também, ó, a gente já tem uma coleção disso aqui em casa, porque tudo que a gente pede vem com isso daqui, aí, ó, gente, olha que coisa mais linda, olha isso, ele é de silicone, olha, gente, que fofura, aí você dá tapinha nele, olha, gente, ó, ele tem a luz mais fraquinha, mais forte, e aí você apaga, ó, aí de noite, quando você quer ver a hora, ou você quer levantar para alguma coisa, é só você dar tapinha nele, ou então sacudir também, ó, muito bonitinho, tem tudo quanto é bichinho lá, gente, vocês podem escolher, a gente ama, esse daqui é da minha mãe, aí tem aqui embaixo o botãozinho, e é uma graça, é, outra coisa muito legal, que inclusive eu já tenho uma, só que é tão legal, que eu quis pedir outra, é essa mini impressora, gente, esse daqui é incrível, olha o cabinho que eu falei da nossa coleção, é, tem de várias cores, uma mais linda do que a outra, vem com manual de instrução, e olha isso, pedimos uma azul, gente, olha que coisinha mais linda, isso daqui é uma impressora, gente, aí você põe o rolinho de papel, olha, tem coloridos, ela já vem com rolinho, mas vem separadamente lá na Shein também, quando acabar, tem, é, adesivos também, tem o branco, aí você coloca um aplicativo no seu telefone, e você imprime o que você quiser, desenho, você pode fazer texto, você pode imprimir o que você quiser, é muito legal, é muito rápido, muito prático, né, Nininha? Sim, é fácil. É fácil de usar, Nina usa, gente, Nina tem 9 anos, e é muito legal mesmo, pra escola, sabe, pra ajudar a imprimir uma coisinha assim, um trabalhinho, fazer uma gracinha, etiqueta pra caderno, muito legal, e essa luzinha aqui acende também, ela é linda, gente. Esse daqui, eu pedi um pro meu banheiro, aí as meninas quiseram um também, e esse daqui eu pedi pra minha mãe, porque é muito legal, gente, é uma saboneteira automática, sabe essas que a gente adora, que sai espuminha, quando tem um banheiro de alguns shoppings, né, de hotel, gente, é muito chique, ai! É verdade. Aí vem com esse medidor aqui, e é muito simples de você usar, olha como ele é lindo, super chique, olha. Aí vem também com, ele tem esse negocinho aqui atrás, e vem com esses adesivos aqui, que você põe na parede do seu banheiro, e ele conecta aqui, olha, ele fica penduradinho onde você quiser, ou então você pode colocar em cima da sua pia também. Nós colocamos pendurado. E aí aqui em cima tem um botãozinho, você aperta um sensor aqui, você pode regular a quantidade de espuma que sai, pode sair pouquinho, pode sair muito, e você coloca, ó, você coloca a mão aqui embaixo, e sai a espuminha, gente. É muito legal, muito higiênico, né? Nós amamos isso daqui. E é muito fácil, porque você põe metade da medida de qualquer sabão líquido, e metade de água. Só, gente, só. Muito, rende a vida, né? Você compra um pote de sabão líquido, dá, gente, dura muito, rende muito. Então é muito legal. E pedimos também essa caixinha aqui de pilha, porque é brinquedo, é uma coisa, é outra, tudo precisa de pilha, e pilha às vezes é caro, né, gente? Então lá tem um precinho super bacana, aqui vem 48, pedi isso daqui também. E eu amei todos os pedidos, como eu falei com você, alguns são até repetidos, tanto que eu gostei. Então é isso, o código tá aqui na descrição do vídeo, o cupom também, se você gostou de alguma coisa, conta pra mim aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!